Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa-feira! Saudades de você, Anny! Awww! Ah, também, amigo! Muitas, muitas, muitas! Muita saudade! Não vejo isso tudo acabar e a gente se encontrar. Eu também não. Fazer aquela farra. Você tá preparada por eu nunca? Ai, meu Deus! Na verdade, eu nem ligo também, minha vida é aberta aqui pra todo mundo! Aaaaaah! Amo! Gente, eu acabei de descobrir num vídeo anterior que eu já fiquei com ela e não sabia. Uai, amigo! Mas eu lembro do canal que a gente beijou do Ano Novo, eu não lembro. Ah, sim. Ó! Eu amei aquele seu post. Quando acabar essa quarentena, vai ser daquele jeito, hein? Maravilhoso, né? Presta atenção. Eu nunca fiz top-less na praia. Ah, eu faço. Ah, meu Deus! O que eu mais faço? Amiga, se eu não tenho pudor nenhum, você faz, não importa. Não importa, amigo. Lá na Europa eu faço mesmo. Eu sou acostumada desde pequenininha. Meu pai me levava pra praia de nudismo, então... Ah, eu acho que mais tem o que fazer mesmo. Eu nunca fiquei com o irmão de alguma amiga. Com o irmão de alguma amiga? Eu já. K. Nossa, acho que eu nunca. Nunca? Eu nunca. Nossa, tá precisando. Tá precisando. Eu nunca beijei alguém com... Cadê os irmãos? Eu nunca beijei alguém com bafo. Ah, eu já. Também. Eu nunca... E daí você faz o quê? Você para de beijar? Você manda... Não beija mais, eu não beijo mais. Tem um problema que eu não curto muito pessoas que têm um malito muito de cigarro. Ai, eu odeio quem fuma. Porque eu sou muito alérgica a cigarro. Nossa, eu não beijo. Amiga, eu não consigo ficar com quem fuma. Eu não consigo. Não consigo, amigo. Não consigo. Eu nunca deixei meu celular cair na privada. Eu não, graças a Deus. Eu já. Você já, amiga? Eu já, amigo. Duas vezes. Aí você fez o quê? Fiei a mão. Você tá doida. E a última vez que aconteceu isso, eu já tinha um cocô que eu tinha feito. E aí caiu. A amiga, você enfreou a mão no teu cocô. Eu enfreiei, amigo. Na hora eu nem vi nada. Eu não peguei. Pelo amor de Deus. Comecei a limpar desesperada, a mão, o celular. A capinha eu joguei fora. Ai, que nojo. Velho, eu ria. Eu não saí, limpava e ria. Amiga, ria? Eu ia chorar. Eu nunca fiz xixi na piscina. Eu também. Ai, tem vezes que bêbado quando vê. Ai, amigo, cloro mata. Cloro lindicina. E eu sempre fico morrendo de medo de ter aquele produtinho que fica, sei lá, vermelho. Cago de medo. Ai, então não tô nem aí. É, essas piscinas de rico que eu vou, né? Medo. Eu nunca parei de ficar com alguém porque a pessoa não era bom de cama. Eu já também. É ruim, né? Às vezes eu namoro pelo sexo. Você namora pelo sexo? Já namorei pelo sexo. Não é, amiga, porque se companhia a gente tem dos amigos, né, também. Melhor pessoa. Tô brincando, eu quero dizer o seguinte. Amigo, é. Não, não pode ser a pessoa fazer mal pra gente. É porque é importante quando você namora alguém no sexo ser bom também. É, pra mim é. Eu sei que às vezes isso é fútil, mas pra mim é. Eu nunca passei meu número errado pra alguém. Eu já. Eu já. Eu nunca usei aplicativo de relacionamento. Aplicativo de relacionamento. Eu nunca encontrei ninguém, mas eu já usei. Eu nunca encontrei também, mas já usei. Inclusive, eu adoro ficar, tipo, passando no... Eu também. Adoro. Mas você coloca que sexo que você gosta? Homem ou mulher? Ah, os dois. Eu faço... Eu vejo os dois. Mas daí não sei porque aparecendo uma hora homem, uma hora mulher, uma hora homem, uma hora mulher, tudo? Não, na verdade eu faço mais pelo aplicativo do meu amigo. Eu fiz uma vez o meu, mas foi de homem. Entendi. Eu nunca tive um sonho picante com alguém conhecido. Eu já. Eu já, todo dia. Inclusive, essa noite eu tive. Essa noite? Amigo, eu não sei. Eu acho que eu tô precisando, amigo. Porque eu tô sonhando toda noite. Eu tô chocando. Não tem condição não prender. Meu Deus. Amiga, eu tô... Eu tô na seca. Amiga, você é em todo mundo, né? Eu cheguei num nível que eu sento lá na cozinha com meu pai e com a minha mãe e falo que eu tô precisando. Mentira. Quê? Chocada. Ganhei uns brinquedinhos novos, pelo menos tá aliviando. Você ganhou, meu anjo? Ganhei. De quem? Ganhei aqui, do... Um site shop que tem aqui em Brasília. Ah, que gracinha. E aí tá dando uma segurada. Eu amo. Eu nunca me declarei pro ex-namorado. Bebi e me declarei pra ex-namorado. Já. Eu já. É ruim, né? É. Quase que eu gofei agora. Eu também. No outro dia eu quero morrer. É, mas tem tempo isso. Graças a Deus. Acho que a gente já tem que evoluir. Ah, a gente evolui, né, minha filha? Mas aí a bebida vem e prova que a gente não evoluiu. A bebida mata. Eu nunca briguei com alguma menina por causa de macho. Não, já briguei com um menino. Eu já briguei e sério. Por causa de macho. Já evoluí esse meu lado também, graças a Deus. É? Já, amiga. Maravilhoso. Eu nunca me envolvi em uma briga de internet. Eu já. Eu também. Luana Piovani. Eu já na época do primeiro de férias. Nossa. Que preguiça. Hoje em dia eu tenho preguiça. Amiga, hoje em dia eu também tenho mouro de preguiça. Sempre tive, né, na verdade? Nossa, mouro de preguiça. Eu nunca mandei em direta pra alguém nas redes sociais. Já. Ah, já. Não é frequente, mas já. Eu nunca fiz menage. Nada a comentar, né, meu anjo? Não, nada. Coisa nossa. Eu nunca fui submissa na hora H. Submissa na hora H? Ah, levar um tapinho, umas coisinhas assim, sabe? Ah! Que forte submissa. Uai, que palavra? Como que é que fala? Ah, não sei. Forte essa palavra, né? Pode ser tão desmandada, sei lá. É, tipo... Já mandaram em você na hora H. Também achei. Ô, amiga, você pintou o cabelo quando? Tá bonita a cor. Tá lindo, né? Tá. Pintei semana passada. Você tá de mega? Sou de mega. Nossa, tá muito loiro. Caí e Michelle arrasaram no meu cabelo. Tá muito loiro, tá lindo, lindo. Eu nasci pra ser loiro, né, amiga? Nasceu. Bem, como é que você tá fazendo com depilação? Uai, amigo, tá cabeludo em gilete, né? Amo. Lá embaixo eu não aguento gilete não, amigo. Eu nunca fiz amor de primeira. Eu nunca fiz amor de primeira. Dani, claro que você já. Ó, e uma vez só. Mentira. Só uma vez. Chocada. Eu nunca comparei meus seguidores com o de outra pessoa. Já. Eu nunca comparei... Meus seguidores com o de outra pessoa. Gente. Já, não já? Já. Já. Acho que no começo, no primeiro de férias, a gente compara, né? Pra ver quem ganhou, quem ganhou mais seguidores. Eu nunca postei algo e me arrependi. Já. Já. Faltam duas. Eu nunca virei à noite fazendo amor. Já. Eu já. Inclusive, já tô com saudade disso. Ai, que delicinha, né? O Anny, você não tá com saudade de trabalhar também? Porque você é DJ, teu trabalho vai demorar. Tô com muita saudade. Então, eu sou DJ, sou empresária, né? Inclusive, tô trabalhando aqui em Brasília. Minha confecção fica aqui em Brasília. Esse biquíni que você tá é na tua confecção? É. Deixa eu ver. É da minha marca. É Nibari. Nossa, que lindo. As cores são muito lindas. É um pink com limão? Com verde. É. E aí, eu tô aqui, né, trabalhando na Nibari, fazendo conteúdo também, pra que minha filha, nessa crise aí, a gente tem que fazer de tudo pra vender. Verdade. E tô com muita saudade, sim, de tocar, né, que eu acho que só no que vem ou no final do ano, infelizmente, mas é pro bem maior, né? Verdade, pro bem maior. Eu nunca... Ai, aqui acabou. Qual outro que você acha? Faz uns dois aí que você acha, deixa eu ver. Deixa eu ver sua cabecinha. Ai, amiga. Eu nunca fiz amor na praia. Ai, eu já? Eu não. Nunca? Nunca, meu anjo. Pois bebe, sim. Ah, meu, eu adoro demais. Eu nunca dei um... Você nunca? Nunca. Tô chocada. Por quê, meu anjo? Ai, não sei. Uma vez eu tentei com o ex-namorado meu de muito tempo e foi muito engraçado. A gente foi tentar fazer. Eu comecei a gritar, ah, sabe, doer. Eu amo. E foi aquela loucura. Nunca, amigo. Ai, eu adoro. Eu me amo. Dá pra ver que eu faço? Dá pra ver o quê? Que eu faço. Você faz? É. Dá pra ver que eu faço, amigo? Porque eu não faço. Não, eu achei que você fizesse. Não, nunca fiz. Eu achei que você fizesse. Já ouvi várias histórias pra tentar, mas não dá, amigo. O trem não vai não, amigo. Eu nunca fiz beijo grego. Na hora eu já... O trem não vai, amigo. E beijo grego? Cara, acho que fiz. Na hora que vai fazendo lá embaixo, vai fazer tudo. É. Mas você já fez? Eu nunca. Nunca fiz. Nem menina? Pronto. Verdade. Então, bebe. Amo. Eu também já fiz. Cheers. Ai, galera. Deixa eu voltar os comentários. Terminamos nosso segundo vídeo. Só falta um agora. Agora o outro a gente tem que gravar no WhatsApp. Tá, a gente grava. Gente. Ai, amigo. Amei. A gente tem que gravar mais. A gente vai gravar o último lá agora. Galerinha, eu amo vocês. Depois de amanhã esse conteúdo tá lá no canal. Miga. Então, pera aí. Deixa eu desligar a câmera. Pera aí. Tchau. 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 Tchau.